Hello Viber! E aí, tudo certo? Bora beber comigo? Hoje eu vou ensinar pra vocês o meu drink favorito de todos os tempos. Eu estou apaixonada nessa combinação de sabores. Essa mistura entre o Zurgim, que é um gin mineiro, que tem notas de limão capeta que deixa um sabor totalmente diferente dos gins tradicionais, com xarope Monan. O que eu escolhi aqui é o xarope de tangerina, um dos meus favoritos. E agora, vamos ao drink. Viram como é super simples e fácil fazer esse drink que é super saboroso? E o melhor, você pode comprar o seu Zurg usando o cupom Vibes, que vocês vão ganhar desconto e frete grátis se você morar aqui em Belo Horizonte, na região. Então agora, bora fazer Vibes! 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 Vibes!